Salve, salve rapaziada, Thiago012 na voz, é nóis. Fiz um trampinho na moto de um parceiro nosso e tá vindo aí, mano. Eu falei pra ele que tinha ficado uns bagunhinhos pra resolver, que sei o que, mas eu dei um talento na motoca dele, mano. Já, já, vocês vão ver como é que ficou também. Vamos ver a reação dele na hora que ele vai fazer, hoje é o aniversário dele. Vou dar de presente esse trampo pra ele aí, amigo pra caralho nosso aí. E vamos ver como é que ele vai reagir, mano. Rapaziada, ele acabou de chegar aqui. Ó, esse candor aqui, ó, que é o dono da moto. Mostrar pra vocês os detalhes que tem na moto dele pra fazer. Ele tá meio assim. Mano, tem uns bagulho pra fazer na moto, tio. Puxa aí ela aí pra nós ver. Vai gastar pelo menos uns 1.500 conto. Isso, irmão. Bem, gente. Deu outro grau, Luiz. Isso, outra coisa, hein. O valor ficou melhor, mano? Nossa, ficou outra fita. É, parece até outra moto, né, mano? Liga aí ela. Ligar já? Ligar primeiro. Sua. Ah, olha só, mano. Funciona. Funciona, agora não tava mais. Você apertou o pezinho. Olha, mano. Olha isso, mano. Primeiro molástico. Como é que ficou esse patadinho aí? Agora funciona, hein. Zero? Zero. Top, mano. Gostou, velho? Gostei demais. Trampíssimo. Trampíssimo? Da hora. Só foi mesmo, mano. Fiz uma lubrificação geral nela. Tirei lá o negócio do tambor. E é presente de aniversário pra vocês. Morou? Troquei o cabo ali. Valeu, caralho. É nóis, cara. Troquei um cabinho aqui, ó, da RPM, que vai lá embaixo. Coloquei novo. Aí dei uma lubrificação geral mesmo. Corrente, relação. Limpei lá atrás, lá. Dei um grau. Demorou, velho? Demorou, irmão. Valeu. Vai lá, rapaziada. Aê, velho. Adiversário, velho. Não vai chorar. Chora não, velho. Chora não. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano.